Raiá! Adeus, Ladybug! Raiá! Sai de cima de mim! Talismã! Hã? Um casaco de pele? O que eu vou fazer com isso? Aham! Já sei! Chloe, é isso que você estava procurando? É exatamente o casaco que estou procurando! Faz parte de uma linha exclusiva! Agora sou a mais estilosa da cidade! Tchau, pessoal! Ha! Essa foi moleza! Ah, meninas! Cheguei! Quem precisa ser salva? Chegou tarde demais, Cat Noir! Feitade! Salvamos todo mundo sem você! Hã? De novo? Não faz mal! Ligaremos pra você da próxima vez! Por que está sempre acontecendo isso? Adrien, o que você está fazendo? Não quero mais ser Cat Noir! Espere! Leg! O que você tá fazendo aí? Alguém vai ver você! Ninguém mais precisa de mim! E se eu usasse o anel? Marinete, essa não é uma boa ideia! Aqualete é que não atrapalha! Não é possível! Que tipo de superpoderes será que eu tenho? Cataclismo! Eita! Ah, eu avisei! Relaxa, só preciso de mais um pouco de prática! Cataclismo! Ah não! Ah não! Você acabou de destruir a casa! Ah, foi sem querer! Ah, eu não consigo controlar! Eu preciso desfazer a transformação! Tiki! Ok! Ok! Vamos tentar tirar! Leg! Leve o anel de volta para o Cat Noir! Vou tentar! Vou tentar fazer tudo voltar a ser como era antes! Tiki! Vamos lá! Play de bug! Play de bug! O que aconteceu aqui? É que eu coloquei o seu anel... E aí... Use seus poderes! Miraculous Ladybug! Ótimo trabalho, Lady! Me perdoa! O que eu fiz foi errado! Como poderia ficar bravo com você? Quer assistir a um filme? Ah, hoje não! Ah! Ah...